Todos os dias tentarei falar com um do máximo de sócios e responder às suas perguntas e ouvir as suas críticas e as suas sugestões. Portanto, estou aqui à vossa disposição por estes meios que vocês utilizam e que são importantíssimos, digitais, para tentar esclarecer tudo o que for possível. Estou. Olá, Samuel. Envio-me aqui uma mensagem a dar-me força. Portanto, aqui estou eu para lhe responder alguma pergunta ou sugestão que queira fazer. Eu só queria mesmo dar o apoio e espero que seja o próximo presidente do Sporting. Era mais nesse sentido. Não tenho-lhe uma questão sobre o seu programa, porque o seu programa está disponível no seu site. Sim. Muito obrigado pelo seu apoio. Agradeço-lhe. Tentarei fazer o melhor que for possível, se ganharmos como pensamos. E agradeço o seu apoio e é importante ter o apoio de gente jovem e vamos fazer, obviamente, o melhor que soubermos para atingirmos os objetivos que todos nós esportinguistas queremos. Muito obrigado, Samuel. Um grande abraço. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. André Santos. Sim. Fala, Jemre Ritchard. E, olha, eu, como sabes, estabeleci aqui esta linha para tentar esclarecer-vos e responder e ouvir as vossas críticas. E eu sei que você fez aqui umas perguntas, mas eu preferi que vocês fizessem outra vez para eu tentar responder o melhor que eu souber. Se é para aumentar, para diminuir qualquer um plano para gastar as modalidades. Pronto, olha, eu sobre as modalidades quero dizer o seguinte. A gente tem que continuar o bom trabalho que tem feito até hoje. Na anterior direcção, as modalidades estavam organizadas da seguinte maneira. Havia um vice-presidente para as modalidades e depois havia um diretor para cada um, um responsável, se chama-lhe o nome que quiser, para cada uma das modalidades. E, portanto, era assim, de uma forma equitativa, cada um tinha o seu responsável e depois tinha o membro da direcção responsável por isto. Portanto, vamos continuar com o mesmo modelo que funcionou bem. Isto por um lado. Por outro lado, nós achamos que queremos continuar a ganhar, mas tem que haver um controle orçamental. Não se pode estar a gastar dinheiro sem primeiro orçamentar o que é que cada uma das coisas precisa e depois ver se, de facto, cada modalidade está a gastar aquilo que foi combinado. Até lá, vamos estabelecer com as escolas e com as autarquias um conjunto de acordos e protocolos para que a formação das modalidades possa ser feita em conjunto connosco e com as autarquias e com essas escolas que têm as infraestruturas. Como sabe, nós já fomos ultrapassados em vários níveis na formação do futebol. Como é que planeia voltar à riba alta e ultrapassar novamente os rivais? Nos últimos anos, apostou-se menos na formação e muito mais em contratação de um conjunto sem fim de jogadores, como você sabe. E muito em quantidade e um pouquinho de qualidade? Pois, comprou-se muito e apostou-se menos na formação, que foi sempre o nosso ponto fortíssimo. Portanto, o que eu acho é que a gente vai ter que voltar a dar uma grande importância à nossa academia. Porque eu acho que a academia de Sporting é das melhores coisas que alguma vez se fez no nosso clube. Temos ali, a partir dos sub-13, sub-14, outra vez dizem, um conjunto de jogadores muito, muito bons. E, portanto, agora vamos é tornar a dar todas as condições para que esses jogadores possam chegar primeiro aos sub-23 e depois à equipe principal. Mas temos que voltar a isso, isso é o nosso ADN e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para investir o máximo que pudermos na formação dos jogadores e na academia. Como é que vai ficar organizado, provavelmente, o futebol profissional? Se vai entregar a pasta só ao José Eduardo? O José Eduardo, quer dizer, estará a esta responsabilidade. Ele sabe, ao contrário de muita gente que o ataca, sabe muito de futebol, foi campeão nacional pelo Sporting como jogador, foi treinador. Nós já tivemos equipos melhores com o Porto e com o Benfica, ou pelo menos equivalentes, e treinadores. O problema está muito mais na blindagem do balneário, não sabemos fazer equipes que estejam coesas, os jogadores e os treinadores. Há sempre divisões e guerras e depois isso faz-nos perder capacidade. E sempre que se venha, se é qualquer coisa que nos vai estar abaixo. Exatamente. O José Eduardo conhece muito bem, esteve lá, quando nós fomos campeões. Essa parte para mim, foi por isso que eu também escolhi o José Eduardo, é muito importante, porque é a parte que falta, é perceber como é que o balneário deve funcionar e a coesão que ele deve ter para que a gente, mesmo tendo uma boa equipe, não se vá abaixo. Depois, além disso, vamos ter outras pessoas, como o Marco Caneira. Mas o que eu lhe posso garantir é que, tanto lá dentro como cá fora, vamos ter um conjunto de jogadores e de especialistas de futebol, que em conjunto comigo, com o José Eduardo e com o resto da administração da SAD, vamos fazer aquilo ao que vimos que é. É que finalmente conseguíssemos campeões e de uma forma que não seja uma vez de 16 em 16 anos. Eu, aliás, até fico espantado, como é que o Sporting, não tendo ganho durante tanto tempo, ainda tem gente jovem como você e outros. Mas você nunca vive o Sporting campeão. Pois, está a ver. O meu grande objetivo é que as pessoas da sua idade, e mais novas, possam finalmente ver o Sporting campeão. Digo-lhe assim, que o grande objetivo é esse, que é ganhar o campeonato e dar-vos essa alegria a vocês. E, para mim, se eu conseguir isso, o meu trabalho está feito. Ok. A minha parte está tudo esclarecido. E agradeço o contacto, já que foi o primeiro e o único que se deu ao trabalho de fazer isso. Não, não é nada dar ao trabalho, eu acho que... E, aliás, até... Se eu tinha que dar ao trabalho, porque nenhum dos outros teve essa... Não quer dizer... Pronto, esse trabalho, digamos assim. Pronto, eu acho importante ter falado com vocês e até ouvir críticas e sugestões, porque nós estamos sempre a aprender e a gente está a tentar fazer o melhor. Tive muito prazer em falar consigo e aqui estarei para outras questões, se assim entender, até ao fim da campanha. Um grande abraço. Um abraço. Está bom, querido. Obrigado. Um abraço.